Música Sente a paz desse lugar Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando em voltar É um sonho, um paraíso Olha pra cor desse mar Mil azuis pintando o céu Tenho a rede pra deitar E essa brisa do meu rosto Bem disposto de manhã Despegui sobre os passarinhos Bebo um pouco de café Muito bom bolo de milho Simples assim Em chuva e sol Um ar Simples assim Simples assim Em chuva e sol Um ar Simples assim Só porque Simples assim Sente a paz desse lugar Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando em voltar É um sonho, um paraíso Olha pra cor desse mar Mil azuis pintando o céu Tenho a rede pra deitar E essa brisa do meu rosto Bem disposto de manhã Me espregui sobre os passarinhos Bebo um pouco de café Muito bom bolo de milho Simples assim Em chuva e sol Um ar Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Em chuva e sol Um ar Simples assim Só porque Sim Assim Simples assim Você vicia Você vicia Você vicia Eu sei Por isso que eu não quero te ver Por isso que eu não posso te ver Por isso que eu não posso te ver Nem um pouquinho Nem um pouquinho Só Hoje eu me conheço bem Ia querer muito mais Ia me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer Quando eu só me visse feliz Por você Por você Por você Por você Por você Eu vou te ver Eu estou te ver Eu vou te ver Você me conheço bem Eu vou te ver Você vicia Você vicia, eu sei Por isso que eu não quero te ver Por isso que eu não posso te ver Nem um pouquinho Nem um pouquinho só Hoje eu me conheço bem, muito bem Ia querer muito mais Ia me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer Quando só me visse feliz Ia me tirar a paz Ia me fazer sofrer Ia desaparecer Quando só me visse feliz com você 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 Mas você vicia